Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas e o público aqui presente. Quero agradecer pela presença de todos. Queria aqui compartilhar com o colega vereador Oswaldino, que falou sobre os bloquetes. Esses bloquetes nós temos sim, vereador, lá na Vila Eletro Sul, Rua Ibirama, Curitibana e Rua Rio Negro. São exemplos, isso foi construído há quase 25, 30 anos, e estão lá as melhores ruas que nós temos, que herdamos da Eletro Sul, as ruas que eram asfaltadas, hoje estão tudo deterioradas. E onde foi construída com esses bloquetes são as melhores ruas que nós temos lá. Então, é uma coisa que sai barata e seria viável, muito melhor do que a Paralepípeta. Sobre o lixo, eu quero comentar também, a vereadora Elza e Aguinaldo, o nosso povo não colabora. Por exemplo, na UBS da Eletro Sul, nós temos uma caçamba, ela é colocada, quando ela enche, o cara vai lá, busca e leva de volta. Os caras colocam tudo no chão. O cara chega lá com lixo doméstico e coloca no chão. Essa menina que ligou da Rua Dourado, vereadora, então, ela mora perto do ecoponto. Mas o povo faz questão, o caminhão cata num dia, no outro dia, o pessoal joga no chão. Então, e ela tem razão, porque ela tem a casa na esquina e é perto. Mas o nosso povo, não sei quando vai. Porque já está difícil. Lá na Eletro Sul, nós tínhamos cinco vezes que passava por ano o caminhão de lixo, porque é muito lixo. E agora, esse ano, só passou uma vez ainda. Só uma vez. E hoje nós estamos... Então, esse pessoal tem razão. Queria aqui mandar um abraço. Eles pediram, gente, o pessoal do Ponto de Pesca, do Porto 7. São o Ricardo, o Osmar, o seu Carlos, o seu José, o Jorge, Azulão. Eles não perdem, eles assistem toda segunda-feira. Então, eles pediram, estou mandando um abraço aí para vocês. E queria comunicar que sábado, às 18 horas, a Fátima ali passou para mim, que vai fazer uma palestra no Salão Comunitário com as mulheres da Eletro Sul. Então, Fátima, está aqui, vou deixar seu convite, depois a gente pode reforçar, lá no Salão Comunitário, com as meninas que trabalham no Correio e faz a cobrança da água. Então, pode deixar que nós vamos ajudar você lá nessa parte. E falando aqui, gente, eu não devia nem falar, eu queria comentar aqui sobre a prisão do Lula. Então, eu tenho recebido no WhatsApp muita crítica. E essas pessoas, eu queria só saber se essas pessoas que fazem crítica, que estão lá enroladas na bandeira do Brasil, nós também somos brasileiros. Eles estão enrolados na bandeira do Brasil. Só queria saber se eles não são políticos, porque eu acho que eles são também, porque vocês estão ali. Então, eu gostei muito do que o colega Oswaldino falou, qual pessoa que nunca errou. Lamento o que aconteceu com ele, mas eu queria que essa justiça fosse feita a todos. Tenho certeza que o juiz Sérgio Moro vai aplicar essa lei a todos os políticos. E é isso que eu espero, porque quando eu vejo essa crítica, estou mandando, olha aí o teu presidente, mas eu sei que tem mais gente de outros partidos que também estão envolvidos. Então, é só isso que eu queria falar para essas pessoas. Se o nosso presidente errou, mas tem mais gente lá que errou também. E no mais, até segunda-feira, e obrigado pela presença de todos.